Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 165. O dia hoje ainda está nublado, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que a graça e a misericórdia do nosso Deus estão sobre as nossas idas. Ele é o nosso sol que aquece a nossa alma de dentro para fora. Nós estamos trabalhando, restaurando os muros e portas de defesa da família, baseado então no livro de Nemias. E estamos com um subtema chamado Erguendo os Alicerces. Então nós vamos dar início ao estudo das portas de Jerusalém, tendo em vista como restauração dessa porta, como a restauração dessa porta pode afetar a nossa vida espiritual, emocional e também da nossa família. E a nossa própria vida espiritual então como indivíduos. Falamos ontem que Cristo é o muro e também as portas, pois Ele é a nossa santificação, como também o nosso escudo, como também Ele é a nossa segurança. Ele é uma cidade forte, porque Cristo é o nosso muro e também o nosso antemuro. O muro da nossa salvação, como também a porta por onde entramos e saímos e achamos pastagens. Por isso a primeira porta que foi restaurada no muro de Jerusalém, no livro de Nemias, foi a porta das ovelhas. Nemias, capítulo 3, versículos de 1 a 2, nos dão esse direcionamento. Levantou-se Eliasib, o sumo sacerdote, como seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as portas até a torre de Meá. Consagraram até a torre de Ananel. Então vamos ver espiritualmente o que isso significa para nós. Percebemos que esta porta, ela começou a ser restaurada pelo sumo sacerdote Eliasab e por seus irmãos sacerdotes. Vemos aqui, Deus restaurando o seu testemunho, o testemunho do Senhor, colocando Cristo à frente como o sumo sacerdote. O texto diz, Eliasab, o sumo sacerdote, e seus irmãos sacerdotes. Com isso, Deus também está restaurando, também como era no princípio, o ministério sacerdotal. A palavra de Deus nos chama também de reis e sacerdotes. Nós estamos junto com o sumo sacerdote que é Jesus. O princípio, então, do ministério sacerdotal. O nome Eliasab quer dizer, Deus restaura. Esta porta, ela ficava entre duas torres. A torre de Meá e a torre de Ananel. Meá quer dizer, um cento. Já Ananel quer dizer, Deus tem sido gracioso. Muito sugestivo, né? Pois nos indica que a porta das ovelhas, nós já sabemos quem é. É Jesus. Pois Jesus falou sobre ela em João capítulo 10, nos versos 7 e 9, dizendo, Eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará, então, pastagens. Juntamente com a porta, com as duas torres, nós temos também uma outra revelação. Que o Senhor é a porta da salvação para as ovelhas. E Ele é 100% gracioso. E a salvação é 100% de graça. É a salvação do nosso Senhor. Também é 100% por graça. Foi a graça de Deus e a misericórdia de Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça. E não foi de graça. Foi por esta porta que Jesus passou para ir ao Calvário. Para nos resgatar. Pela porta das ovelhas. Porque a porta das ovelhas era por onde passavam os animais que iriam para o sacrifício, para os holocaustos que eram oferecidos a Deus. Somos salvos pela graça. Isto é um dom de Deus. Outra coisa preciosa nessa porta é que das dez portas, ela é a única que não tem tranca e nem ferrolhos. Todas as outras tem trancas e ferrolhos. Mas esta porta não possuía tranca e nem ferrolho. Quer dizer, não impedia nenhuma ovelha de entrar. Sinalizando que não há nada que nos impeça de entrar por ela. Jesus, Ele é a porta da ovelha. E importa que cada um de nós entremos por ela. Hoje, a igreja do Senhor tem a sua porta aberta para todo aquele que crer entrar por Cristo pela porta das ovelhas. Em Gálatas 3, 28 nos diz assim, nesse aspecto bem prático da pessoa de Cristo como porta das ovelhas, que não tem ferrolhos e que não tem trancas. Ou seja, seu coração é inclusivo. Ele é a porta. E sem distinção faz entrar homens e mulheres, escravos e livres, bárbaros e citas, para serem um com Ele. Como diz o apóstolo Paulo. Por ele, pela porta das ovelhas entramos. E entram toda a classe de homens, ricos e pobres, doentes, religiosos e também os descrentes. Todos os que crerem em Jesus entram por essa porta e encontram então pastagens, alimentos para a sua vida física, emocional e também espiritual. Todos nós, que entramos por essa porta, encontramos um lugar de descanso e repouso em Cristo. Temos como exemplo todos aqueles que foram chamados por Jesus na sua jornada aqui na terra. É assim que a igreja deve receber os que entram pela porta que é Jesus. Em Romanos capítulo 15, versículo 7, nos diz assim Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Havia guardas nesta porta, na porta das ovelhas, mas não para barrar as ovelhas, Mas para impedir que qualquer coisa que não fosse ovelha, tentasse entrar por ela. Esta porta também nos mostra que ninguém pode entrar para viver com Deus, na presença do próprio Deus, se não entrar pela porta que é Cristo. Como o próprio Jesus, como o Cordeiro de Deus, também entrou por essa porta e deu a si mesmo por nós, para que Ele agora, para que Ele agora possa dar a nós total acesso a Deus. Ele é a porta estreita, mas Ele também é o caminho estreito, que conduz a vida, como nos diz Mateus 7, 14. Esta porta estará sempre aberta para todos aqueles que quiserem entrar por ela, só não pode. Entrar por outra porta, porque todas elas estarão trancadas. Todas as outras portas têm ferrolhos, têm trancas. O que nos diz Jesus em João, capítulo 10, versículo 1. E se alguém quiser subir por outra porta, será considerado ladrão e salteador. Por isso, os guardas ficavam cuidando para que aquilo que não fosse ovelha não entrasse por essa porta. O outro aspecto importante dessa porta é que por ela entravam as ovelhas que eram então levadas ao sacrifício. Jesus entrou por ela quando entrou montado no jumentinho para depois ser sacrificado. Entrar pela porta das ovelhas, que é Jesus, também significa o que diz Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 36. A de que somos entregues todos os dias, como ovelhas para o matadouro. Passar pela porta que é Jesus é constantemente andar negando a nós mesmos, tomando cada dia a nossa cruz. Para que possamos então seguir o nosso divino pastor, o nosso bom pastor, Lucas 9, 23. O cabrito esperneia e grita, porque nós precisamos entender, mas a ovelha não grita. Não devemos espernear, nem gritar porque estamos sendo levados para a morte do nosso eu. Dos nossos desejos, das nossas vontades, para fazer a vontade do nosso Pai. Somos levados pelo caminho da cruz, mas devemos dar graças a Deus de sermos chamados para isso. Também para dar a vida pelos nossos irmãos, diz 1 João 3, 16. Assim como Jesus, nosso irmão primogênito, nosso irmão mais velho, passou por essa porta, morreu para dar vida a nós, seus irmãos. A porta das ovelhas é baixa, ela não é alta. Não se entra com altivez e nem com orgulho. Hoje é tempo de sua família entrar pela porta das ovelhas, que é Jesus. Ele os saciará todas as vossas necessidades. Entraremos, seremos salvos e acharemos pastagens. João 10, 16 nos diz assim, Jesus declara, Tome hoje a decisão de receber Jesus, de entrar por esta porta chamada porta das ovelhas, que é Jesus. E você encontrará o bom pastor e encontrará descanso para a sua alma e para a alma da sua família. Leve essa mensagem poderosa para a sua família, para os seus parentes, para os seus filhos. Explique o que significa a porta das ovelhas e como isso pode mudar a sua vida e a vida da sua família para sempre. Aproveite, dê um like aí no nosso canal, compartilhe com outras pessoas esta mensagem. Mesmo você que assiste em outros canais como o WhatsApp, como no Facebook, como no Instagram, entra lá no nosso canal, se inscreva e dá um like. Vamos espalhar esta mensagem poderosa de fé e de esperança nesse mundo tão cheio de fé e desesperança. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso Devocional Florescer, vamos falar da porta do peixe. Deus te abençoe e até lá.